Se eu fosse comprar... Nesta operação de Páscoa, o IPEN selecionou 10 tipos de ovos de chocolate, tanto os tradicionais com bombons por dentro, quanto os modelos com brindes e brinquedos. Para conferir o produto, as embalagens são retiradas e descontadas do peso total. Nós pesamos o ovo completo, consideramos o peso bruto dele, que é a embalagem mais o produto. Limpamos essa embalagem e vamos fazer a conta de subtração. O peso bruto menos o peso da embalagem é igual ao peso líquido de produto, que é o que realmente contém de chocolate dentro da embalagem. Na hora da compra, o consumidor deve ficar de olho nas informações que o fabricante coloca na embalagem. O pessoal fala, olha, eu vou comprar o número 20 ou o número 18. Esse número é apenas uma referência que o fabricante coloca. Porém, não quer dizer que ovos com a mesma numeração tenham o mesmo peso. Então o consumidor deve estar atento ao peso informado na embalagem para ele saber de fato quanto chocolate ele está levando para casa. Nos ovos que vêm com brinquedos, os preferidos das crianças, os pais também devem ficar atentos se o brinde não oferece riscos. Todo brinquedo que estiver como brinde no ovo de Páscoa, ele deve ter a certificação do Inmetro. No brinquedo tem o selinho do Inmetro, a famosa marca do Inmetro. Ele tem condições então de saber se o brinquedo é aprovado e garante a segurança da criança. Em caso de irregularidades, os fabricantes são autuados e podem ser multados.